Diretamente, restante uma parte É a Dica, LLJP e o Magal, Magal GME é foda Já chegou na Dubai, já chegou os paredão Alas finas no kit de Moshave, os meninos cheios de maldade Dançando no pancadão Já chegou na Dubai, já chegou os paredão Alas finas no kit de Moshave, os meninos cheios de maldade Dançando no pancadão É que meu copo tá na metade, enche aí, sem modagem Que hoje eu vou dormir mais tarde A bala com as emoção Alas finas no kit de Moshave, os meninos cheios de maldade Tá pousada na minha tag, morena mais tarde Talvez nós faz um pinhão O destino azul, esse corpo nu, se dropa de blues Só pra começar, só nós dois pra um, bate o F1 Faço de desistar Seu sobrenome é problema Ela é a garota da cena Bebezona, linda e trena Dá pra foda-se pro sistema Vem cá, nega, dança pra mim Vem cá, nega, dança Só pra começar, só pra me ensinar Sem destino, olha no fogo é do menino Hoje a noite promete Seu bumbum vai tomar tábua sem parar Só com o bocas que mete Tipo o kitiquete Tipo o kitiquete É cola gostosa Sei que você curte quando o beat aumenta Nesse requebrano é campeira lenta É campeira lenta Olha que menina, cretina Só com o da vacina, que é mina Leva da loucura, sem para Olha que menina, cretina Só com o da vacina, que é mina Leva da loucura, sem para Leva da loucura, sem para Tambor, tambor, que é o seu Vem cá, nega, nega, nega Até o meu coração, fuma dúpalo Atambu, tambor, que é o seu Vem cá, nega, nega, nega Fuma dúpalo Xevi, te lo cheiro a 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 Tchau, tchau.